E aí, pessoal, beleza? É meu solo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal É meu solo HD. Então bora lá reagir às batalhas do Jaluk e do Dudu. Comediante, mano, sabe que essa é a rédea. Tava ali comediante, mano, então deixa que Jaluk agora, mano, não vá bater nessa comédia. Calma! Bravo, cara. Percebeu que agora que eu já tô evoluindo. Mano, me chame agora de Indécio Nunes. Se acha que você vai me ganhar, caralho, mas menino? Bravo demais, Jaluk já chega amanhã. Alguém nisso? Uau, 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 uau. Você quer falar de comediante, meu mano? Faço minha rima e hoje nem Deus te ajuda, porque hoje na verdade é o Danilo Gentili que morre o Digu e o Coruja. Ei, nada de antes improvisado. Vou tomar todo o programa. Agora é tarde, cê já foi linchado. Uau! Trago de novo. Agora é no freestyle que eu vou ter que te matar. Acabo com esse cara, mano. Você tá nervoso. Você quer ficar tranquilo? Pede por Fábio Poxá. Uau! Trago de novo. Batalha. Tá ligado, mano? Que é, não é? Não é a minha? Nesse freestyle aqui você não ganha. Quatro horas da manhã eu te bato de manhãzinha. Quatro horas da manhã junto com os Trapalhão. Faz a rima então agora nessa improvisação. E hoje que eu mato é o Diguinho Coruja dando um pau nesse Renata Regão. Uau! Mata ele. Mata ele. Eu tô, tô aqui, mostra a minha levada. Mano, percebeu que eu chego no Dibris. Eu não sou Renata Regão, sou preto. É Mussum. Acha que vai ganhar Cassius. É Mussum. 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 Olha esse beat, mano. Vai, vai. Oh. Vai, vai. Oh. Vai, vai. Oh. Oh. Vai, vai. Oh. Mano, cê sabe que aqui eu não assisto. Oh. Vim de longe para te matar. Assassina pra esse fixo. Oh. Ey. No meu olho você fixou. Ey. Ey. Mas a minha pancha cê não fixou. Então pega mano, pode perceber. Falei que cê não fixou. Toma no cu, checa seu correio. Ou no telefone. Fixou. Já percebeu? Mano. É fixo. Uh. Você é bom? Fictício, pô. Olha a levada essa métrica. Demorou pra caralho cê falou de fixo. Só que rimando meu mano sabe que aqui eu não tenho dó. Não é fixou. Você se acha pra caralho. Então não é fixou. Você que fique só. Tio. É melhor ficar quieto. Mano cê já sabe que aqui eu já vou fazendo. Porque infelizmente sabe nem meu mano. Cheguei na batalha. Cê já sabe cê tá se contradizendo. Cê falou de telefone né mano. Rima não é chupa depois. Hoje eu te mato. Não é roleta russa. Então liga com a tu. Zero 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 dois. Tio. Cê sabe o que eu faço. Rima né mano. Você sai afoito. Só que é beat de trap. Então vou ligar oitocentos e oito. Mano. Cê sabe que eu faço é que eu já te deti. Porque infelizmente mano. Você nem é um bom MC. Cê sabe que eu rimo né mano. Agora já entendi. Oitocentos e oito. Cê não liga. Zero oitocentos. Só por esse motivo cê acha que faz free. Mano. Que é ligação gratuita. Só que na rima que é boa. Cê sabe aqui já invista. Falei de bom dia e companhia no caminho. Eu sou o Google. Cê é o Yudi. Cê perdeu. Viadinho. Mano. Cê pega lá do meme. Cê sabe rima no pra mim. Perante você treme. Porque cê sabe eu rimo. Deixo você pra trás. E você perder vai ser tipo hora dos comerciais. Aham. Ae. Aham. Comece o viagem mano. Ó. Comerciais. Eu e Yudi. Aqui cê não implica. Cê se fudeu ligou e morreu no jogo da vida. Cê terra na missão. Cê telefone é punchline no seu orelhão. Ó. Cê não consegue mano. Aqui que é controversa. Tem pressa. Cê sabe que aqui eu já não espero. Cê não é 0800. Teu escópio é 190. Comendo. Vou te quebrar em cada verso. Não tenta. Porque Yaluk é lá mais perverso. É viadinho mano. Cê sabe que ideia tonta. Você que é veado. Yaluk tá mais pra onça. São. Ó. Brabo demais. Yaluk é massa. Hoje cê vai ficar mano. Não dá o aliado. Puxa o terceiro round. Nesse improvisado. Depois novamente esse nego vai ser espantado. O que será? O menor vende bala de um real. O bala na sua cara. É só na primeira rima. Pega. Mano. Você tá entendendo como é que eu vou mandar agora. Você quer falar que consegue mas não consegue. Cê percebeu que o Jay não é marola. Bala por bala na cara. Ei. Jay aqui tem disciplina. Cara. Bala por bala na cara. Uh. Pega. Rima por rima. Essa não ganha. Essa não ganha. Não adianta. Mano. Cê não consegue. Já falei que esse freestyle não dá pra você. Porque cê não percebe. Cê tá me olhando. Balançando essa cabeça. Cê sabe mano. Você é Robocop. Tenta. Bala por bala na cara. Cabeça balança. Então é headshot. Balançando. Balançando. Eu sou freestyleiro. Cê fala que tem essa raiz. Mas somente é o cabelo de coqueiro. O bagulho é louco. Mas seguramente eu falo. Eu puxo o barulho. Eu já falei. Vou falar de novo. Pisa fofo que isso é Guarulhos. O que esses caras falam essa ideia mano. Aí. Cê fala de coqueiro. Mano. Toma essa pala. Então sai de perto de mim. Claro que é coqueiro. Eu sou burro. Todas as mina tão subindo em mim. Uau. Bravo demais mano. Já percebeu que cê fala besteira. Essa rima que não é sete belo. É sete sete. Dei a Rafa Moreira. Uau. Já percebeu que cê sabe não tá no caminho. Você não pega uma mina. Porque ela te olha e só de ser mais fofinho. Tenta que eu não piso fofo. Eu piso na bala e te mato otário. Senta só que não consegue. DJ vai chegando e te mata em qualquer horário. Fala pra mim pisa fofo. Mano. Fofo cê sabe que eu não entendo nada. Comigo aqui não tem fofo. Eu piso fininho mas eu chego com rima na cara. Uau. Grave demais. Teve uma confusão no inferno. Me enviarem aqui um poeta morto. Sabe por que eu tenho fofo em conteúdo. Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação. Nesse conforto. Eu tô amassando. Porque eu não me estressa. Pois. Fala pra caralho. Diz. Ainda bem você não tem conteúdo. Você só fala peça. Ei. Fala com uma peça. Nada que me pensa. Eu sou uma peça nesse xadrez. Enquanto esse soldado eu tô falando pra caralho. Eu sou o L. Cavalo então espera minha vez. E aí. 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 Você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente. É nem uma aintena? Pra mim é indiferente. E não seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente É como a outra mente é Tipo uma armadilha Por isso eu faço isso Por mim e pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso eu não posso falhar Eu não perco pra você Fatalas, mano, fatalas Não manda decorada de perder na frente da mãe E não, beleza é a metade idiota Porque eu tenho a placa, a mãe O HD mudou de rota Brabo demais, mano Então é rápido que tipo Tudo tem SSD Então se me botam RSD Eu sou Michael Douglas Ou J Fox Mais rápido que você É massa É massa É massa Mas agora a mão joga o praga Jude, será que ele tirou a levada Deve ser do mesmo um buraco Que você caga Destruiu, mano Batalha Batalha Melhor batalha Melhor batalha Seu cara Eu sempre Dá nosso serviço Mano tá falando Uma meta Mas faz um tempo Que eu queria Dar um papo pra tu Falando de emoção Chega em casa Deixa escrevendo Querido diário De novo Eu tomo uma surra Pro Dudu Grabo demais, mano. 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 Eu vou seguir com o Gama O VK já avisou Eu faço isso aqui e render Imagina então quando eu vou vender minha alma Você pode mudar Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de basquiar Me mata, me revive, minha alma é neste mato Destruiu, é fatal este mundo Eu nunca se importa E eu tenho um apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou que valor não vale nada Não tenho preço Brabo Então rapaziada que foi a ação das batalhas do Dudu e do Jailuk Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal, ativa o sininho e comente no vídeo Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Eu sou o HD rapaziada Tamo junto, é nóis, falou